Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Thriller TV, mais informações sobre o caso das meninas que estão nos Estados Unidos, a Kate, a Letícia e também a Desirê, elas não estavam mantendo contato com a família desde o início do ano, a família então procurou a polícia e também a equipe da Rede Record que vem divulgando e a polícia vem investigando esse caso. Hoje à tarde, elas liberaram alguns vídeos, a Desirê admite que está sendo mantida em cárcere privado, a Letícia parece bem abalada e elas acusaram Luiz Bat e a Yasmin Brunet de envolvimento com uma quadrilha que estaria levando essas meninas para o exterior e estaria então prostituindo essas meninas e obtendo lucro com isso. Claro que essa é uma informação falsa, inclusive Luiz Bat já rebateu essa versão que foi apresentada pelas três, ele e a Yasmin Brunet não tem envolvimento com nada ilegal, eu acredito que jamais Luiz Bat iria colocar a carreira dele em risco por conta de algo que para ele não é nada. Ele é uma pessoa que ganha muito bem na Record, tem uma carreira estável, está cada vez mais se destacando, não teria por que ele fazer isso e a Yasmin Brunet também, até onde a gente sabe, nunca teve envolvimento com nada ilegal, nada desse tipo de quadrilha, enfim, esse tipo de coisas. Então essa possibilidade está praticamente descartada, porém a polícia federal segundo Luiz Bat já teria entrado em contato com a polícia dos Estados Unidos e agora eles querem saber exatamente onde essas três meninas estão e se de fato esse é um plano que elas bolaram para chamar atenção de alguma maneira, enfim, ou se talvez realmente a Desirê e a Letícia estariam correndo perigo e estariam sendo mantidas em cárcere privada ou até mesmo exploradas pela Kate, já que segundo a família da Letícia e da Desirê que mora aqui no Brasil, elas teriam deixado de manter contato com seus familiares após essa viagem com a influenciadora conhecida como Kate. Eu vou deixar aqui a seguir uma live, trechos de uma live que o Luiz Bat fez hoje após o programa Cidade Alerta no seu Instagram e também vou deixar o vídeo da Desirê onde ela parece bastante abatida e admite que estaria em um local sendo mantido em cárcere privado e também um vídeo da Letícia onde ela acusa Luiz Bat e Yasmin Brunet de serem responsáveis então por essa quadrilha que estaria levando meninas para o exterior. Não esqueça de deixar um comentário com a sua opinião aqui no vídeo e também deixar a sua inscrição no canal se ainda não está inscrito. Tá claro, né? São acusações que partem da família da Letícia e acusações que partem da família da Desirê. Ô Bati, você não acha que vocês estão se preocupando muito com essa história? Essas meninas estão tirando uma onda, essas meninas estão tirando um barato com a cara de vocês. Mas, realmente pode ser. Se for uma bobagem, se tudo isso que a gente está vendo dos vídeos, da acusação grave que a família da Letícia faz contra a Kate, da acusação grave que a família da Desirê faz contra a Kate, se tudo isso for uma grande bobagem, um crime de qualquer forma foi cometido. E esse crime que foi cometido e que a polícia deve investigar é a acusação caluniosa, ou seja, por meio da rede social, muito embora a rede social da Kate já foi trancada, já foi derrubada, e agora a rede social da Letícia está no mesmo caminho, a cada vídeo que ela posta são várias denúncias que chegam no Instagram e, sem dúvida alguma, nos próximos minutos, acredito eu, essa live deva ser derrubada. Essa live não, essa conta da Letícia deve ser derrubada e o pouco contato que elas têm ainda com as pessoas aqui no Brasil vai ser cortado, porque são denunciações caluniosas. Com relação ao que você está dizendo que é uma calúnia ou que ela está dizendo contra o pai, que o pai abusava sexualmente dela e dos irmãos? Não sei. Isso daí cabe à polícia investigar. Eu quero acreditar que não, eu quero acreditar que tudo isso não passa de uma grande loucura, de imaginação macabra e fértil dessa moça. Mas como é que uma menina que acusa a Yasmin Brunet de ser sequestradora, imagina só, a Yasmin que não tem absolutamente nada a ver com essa história, é uma atriz, uma modelo brasileira que descobriu a ideia, descobriu todo esse suposto esquema de tráfico de mulheres, e ela, como é engajada na internet, resolveu pôr à luz nessa história, resolveu dar visibilidade pra essa história. A Kate, achando que a Yasmin Brunet, nesse caso, poderia complicar a situação dela e da Letícia, começam a fazer acusações por parte da Letícia e da Kate contra a Yasmin Brunet. É bom deixar claro que não precisa falar sobre isso. Elas todas estariam nos Estados Unidos, bom, colocaram até eu nessa história, né? São tão jumentas, tão burras, dizendo que eu tava no cativeiro. Como é que eu tava no cativeiro se eu tô aqui no Brasil apresentando um programa no estúdio? Ou seja, são pessoas que estão falando coisas completamente desconexas. Mas, pra maior parte das pessoas que tá lendo isso na internet, toda essa história que tá sendo contada por essa menina, por essa Letícia, seria amando de alguém, e poderia ser amando dessa Kate. Essa é a grande... Esse é o grande enigma dessa história. A Letícia tá falando tudo. Da cabeça dela, ou ela está sendo influenciada por alguém? A Desirê, quando aparece, irreconhecível naquela imagem nova, abatida, visivelmente cansada, né? Com um olhar cansado, a menina tá destruída naquela imagem. Ela tá sendo vítima de alguma maldade? Ela tá sendo vítima de algum trabalho diferente, né? O Percival de Souza e a Dripaz levantaram também a possibilidade. Será que elas estão... Será que elas estão ali fazendo... Algo... Amando de uma seita, né? Enfim. Isso daí a polícia vai ter que indicar. Eu espero que tudo seja uma grande bobagem. Dos crimes ali atribuídos, você tem... O sequestro que tá sendo investigado, o tráfico de mulheres que tá sendo investigado. Com certeza, no mínimo, difamação e denunciação caluniosa, elas já cometeram. Mas isso é o menor dos problemas diante da gravidade que estarão diante disso. Pergunta. Por que que elas não compartilham? Se elas querem acabar de vez com a polêmica, por que que elas não compartilham logo? Onde elas estão? Por que que elas não compartilham com a família, em tempo real, o GPS delas provando? Nós estamos aqui. Então, minha gente amiga, vamos aguardar que nas próximas horas, as autoridades brasileiras, com as autoridades dos Estados Unidos, vão descobrir realmente o que aconteceu. Daqui a pessoa falando, Bate, você quer ajudar e chama a menina de jumenta? Olha, mas se for vítima dessa história, jumenta é quem tá do lado dela e inventou essa história. Porque como é que fala que a Yasmin Brunet, que entrou nesse caso em solidariedade é culpada, gente, é evidente que elas estão tentando mexer com a... atrapalhar a investigação. E tudo isso vai recair sobre elas uma hora ou outra. Eu acredito que a partir de agora, as denúncias todas que estão sendo feitas contra o Instagram dessas moças vai acabar caindo. Eu tenho uma informação também importante de que a... de que a Polícia Federal já estaria em contato com a Polícia dos Estados Unidos para localizá-las. Olha, eu de verdade não desafiaria a Polícia Federal brasileira e não desafiaria a Polícia Federal dos Estados Unidos. A gente segue acompanhando, a gente segue falando sobre o assunto aqui nas minhas redes sociais e amanhã no nosso Cidade Alerta. A Letícia finalmente conseguiu passar o celular por debaixo da porta do porão pra mim. É verdade tudo que estão falando. A Yasmin Brunet tem um esquema de trafegar meninas aqui nos Estados Unidos. Eu era super fã dela, eu acreditava em tudo que ela falava, eu achava que ela era maravilhosa e ela me prometeu que se eu viesse aqui com ela, ela ia me dar fama e riqueza e aí tudo isso aconteceu. Me ajudem, pelo amor de Deus, eu não sei mais o que fazer. Ela tem homens armados, ela põe a gente pra fazer programa e porque eu me recusei, ela me colocou aqui em cativeiro e a gente não consegue me tirar daqui. Não aguento mais ficar aqui, por favor. Gente, eu tô tentando aqui a ajuda de vocês, eu quero pedir a ajuda de vocês. Eu tô tentando falar e vocês não tão acreditando, por favor. Por favor, a Letícia tá em perigo, a Yasmin Brunet ainda tá com ela lá, eu consegui sair do cativeiro. Esses foram os vídeos. Como vocês viram, Luiz Bate chegou até mesmo a rir da situação, como ele estaria mantendo elas em cativeiro nos Estados Unidos e ao mesmo tempo ele estava hoje ao vivo apresentando o Cidade Alerta. Então, a partir de agora, a polícia e também o Cidade Alerta vão continuar divulgando esse caso e também investigando para saber o que de fato está acontecendo com as brasileiras que foram levadas para os Estados Unidos. Mas deixo aqui bem claro isso, bem enfatizado, que não existe nenhuma ligação oficial do Luiz Bate e da Yasmin com essa situação. Ao que tudo indica, é uma mentira inventada por elas para chamar a atenção. Não esqueça de avaliar o conteúdo, compartilhe com alguém, deixe um comentário e a sua inscrição aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.